Bem-vindos ao estudo de introdução ao grego koiné, lição 21. Tudo bom, pessoal? Essa é a complementação daquela aula que a gente fez, a aula de número 20, falando sobre as palavras paralelas gregas. Para não ficar um vídeo muito comprido, a gente dividiu em duas partes. Aqui está a segunda parte, mas antes de adentrar no estudo, dá um likezinho para a gente, se inscreva em nosso canal, que é muito importante para você não perder nenhuma aula, e ativa o sininho, tá bom? Então vamos lá ao que interessa. Dando continuidade, dando sequência a esta aula, é que é de extrema importância, pois nela iremos conhecer algumas palavras que são similares e têm o mesmo sentido de algumas que já conhecemos. Então nós vemos aqui, vocês veem aqui, que nós temos mais quatro conjuntos de palavras. No primeiro conjunto nós temos Ruiós, Tecnia e Paidion. Que fala sobre filho. Na segunda coluna nós temos aqui esse conjunto de palavras, que é Bios, Zoé, Psique. Na terceira nós temos Antropos e Aner. E na quarta coluna nós temos aqui Entolé e Nomos. Nós vamos ver o que cada uma representa dentro dos textos bíblicos da língua Koené, dentro do Novo Testamento Grego. Vamos lá. Desculpa a minha tradução, que na verdade não se tem como era antigamente a forma correta de falar, esse grego que é muito antigo, mas a gente vai fazer nossos remendos, tá bom? Então você vai ter aí filhos, né? Filho que é Ruiós, significa filho maduro já crescido. Tecnia, é filho criança, talvez adolescente, né? Nessa faixa etária mais ou menos. E Paidion, olha como é interessante. A própria Bíblia hebraica, ela distingue, né? Ela faz com que você entenda que cada filho tem um grau, ou seja, um sentido. A nossa não, a nossa tátua do filho, mas o grego escreve dessa forma. E em Gálatas capítulo 4, versículo 30, né? Mas que diz a escritura, aqui no português? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Gálatas 4, 30. Mais ou menos isso aí, né? Então você vê que existe essa diferença. Ele é que está falando de filho maduro, já crescido. Tecnia, já é um filho criança, talvez adolescente. Como está escrito aqui em João, capítulo, na primeira João, capítulo 3, versículo 18. Tecnia, que João fala, meus filhinhos, né? Não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Está ali. Tecnia. Me, que é o não, né? Me, agapome. Quer dizer, não amemos. Logon, medetem, glosse. Hala, em, ergo, cai, aleteia. Quer dizer, meus filhinhos. Que esse filhinho é o filhinho, talvez, criança, adolescente. Aí ele fala com essa forma carinhosa, né? Não amemos de palavra ou de língua. Está lá, né? Agapome, logon, medetem, glossam. Que é logo, palavra. E glossam, glossam, que é língua, né? Mas por obra e verdade, que é aleteia. E pai de João. Pai de João já é, não sei dizer demais, o filho bebê, recém-nascido. Olha que legal, né? Muito bom, importante você ver de vez em quando esse vídeo. Tirando desconto da minha tradução, da minha péssima tradução. Mas é muito bom você ter esse material. Agora, faça como eu sempre peço, né? Escreva. Escreva no seu caderno. Escreva tudo direitinho. Que você vai, com certeza, absorver melhor. Pai de João, filho bebê, recém-nascido. Pai de João, filho bebê, recém-nascido. metrós rotou cai pensantes pros eita, essa palavra, pros sequinesam rotou, cai anoxantes dos terossoros rotou prosenecan rotou dura ou dura crôsum, cai libano, cai esmernan tá lá aí você mais ou menos entendeu aí que na verdade esse texto ele tá dizendo que entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros ofereceram-lhe dádivas ouro, incenso e mirra é aquela passagem que está falando sobre Jesus então você vê que é pai de on não usa tecnia nem ruios né pai de on porque era um filho bebê isso aí também prova que quando eles foram lá os magros foram lá né levar esses presentes ainda era um bebezinho Jesus Cristo ok então vamos lá pra gente já ir observando outros textos outras palavras ok temos aqui bios né zoem e psiquem é você observa que a própria na própria bíblia todos esses três termos estará sempre com a palavra vida né mas você vê que bios significa vida no aspecto físico no sentido temporal zoem vida no sentido espiritual intensiva e absoluta que a gente costuma dizer a vida de Deus né essa vida eterna e psiquem que é a vida no sentido intelectiva racional e emotiva então observe que a própria bíblia lá no grego ela mostra toda essa divisão então nós temos aqui primeiro timóteo dois e dois falando é pelos reis e por todos os que estão em inência né pra gente orar para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade né hiper pacilém pacilém cai pantom tom em hiper hiperoxim outom iná é é ermon cai er sucio biom digomen diagomen em paci é eu se beia cai semen semen não tete celiar então mais ou menos isso aí viu então você viu que ele vai diferenciar essa vida no sentido aspecto no sentido físico no sentido temporal vai distinguir da vida no sentido espiritual intensiva daquelas palavras que Jesus falou em João 10 10 né que o ladrão vem se não a roubar a matar e a destruir eu vim para que tenham vida aí você observa que essa vida aí veja bem olha olha o segredo aí essa vida ali é zoe como você está vendo está em negrito né mas Jesus no versículo no versículo 11 nessa outra parte psique ele não vai usar zoe deu para entender aí deu para entender o mistério né deu para entender o mistério aí chega arrepiou vamos lá então você observa aí que Jesus está falando isso aqui que o ladrão vem se não a roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida para que vocês tenham a vida zoe a vida espiritual intensiva absoluta a vida eterna aí está ali rocleptens roc exetai eimei iná clepse cai tisse cai apoleon apoleon ego elton iná zoe exosim cai perissom exosim então essa expressão aí que Jesus falou que a gente que ele que o inimigo veio para roubar matar e destruir mas ele veio para dar versículo 11 do mesmo capítulo 10 Jesus vai dizer assim ego em mim né eu sou o bom pastor né ego em mim o o o o o mas porque o grego não não as vezes ele 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 segue às vezes a ordem e às vezes não segue não há essa obrigatoriedade né mas ele está dizendo eu sou o bom pastor o bom pastor da vida agora você vê que ele fala assim o o o o o o Ele já não fala mais de zoê, como ele falou no versículo 10. Ele está falando no versículo 11 aqui de psique. E o que é psique? É a vida no sentido intelectivo, racional e emotivo. Então você vê a profundidade das palavras. Por isso que é importante estudar o grego, ler o grego. Eu amo esta palavra, essa língua. Eu amo muito, é muito profundo, gente. É muito bom aprender o grego. Então está aí, copie no seu caderno para você não perder. Essa dimensão dessas palavras, tá bom? Então vamos lá, para a gente ir finalizando, tomar muito tempo. Temos antrópons, homem no sentido geral e existencial. Eu não vou nem estar lendo muito, porque senão vai terminar a gente perdendo muito tempo aqui. Mas eu vou arranhando aqui devagarzinho. Ianer, que é homem casado ou compromissado. Então veja bem que coisa interessante quando você acha essas expressões muito lindas, muito lindas e bem trabalhada para a nossa língua. Então vamos lá. Marcos 7, 20. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Que é no sentido geral e existencial. É o que sai do homem, isso contamina o homem. Versículo Marcos 8, 27, vai dizer o seguinte. E saiu Jesus, no português, e os seus discípulos para as aldeias de Cesaréia e de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, o que dizem os homens serem o filho do homem? Pode observar que está uma interrogaçãozinha, que é o ponto e vírgula, né? Ali, né? Quer dizer, o que estão dizendo os homens sobre o filho do homem, né? Então está aí essa expressão Antropos, que ele é, está mostrando o homem no sentido geral e existencial. Já Aner, perdão, embaixo, está falando sobre o homem casado ou compromissado, né? Como está lá em 2 Coríntios 7, versículo 3. Que o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte à mulher o marido, né? Que é o mesmo também, o mesmo sentido desse homem casado e compromissado. 1 Coríntios 7 e 3. Escreva no seu caderno. Não importa a pronúncia. Eu estou aqui fazendo um arranjo aqui. Não é que essa seja a pronúncia correta, mas estou fazendo para que a gente possa assimilar. Mas o que é importante é que você consiga ler e entender e descobrir esses mistérios dentro dos textos gregos, ok? Então vamos lá. Efésios 5, 25. Vai estar escrito assim. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Mas não dará uma mágica você somente ouvir esse vídeo e desligar. Você tem que pegar o seu caderno. Como alguém já falou de pastor, eu sempre pego o caderno. Eu anoto tudo direitinho, tal, escrevo. É muito bom. Você vai ter um rendimento espetacular, tá bom? E parabéns vocês. Então diz assim no grego. Oi, Andrés, né? Que é o mesmo que o Dianer também, que está em essa mesma declinação também. Agapatem tas gunaikas, né? Vós, maridos, amai as vossas mulheres, né? Então está aí, porque ele mesmo se entregou por ela. Então copie para você já ter um bom material, né? Da primeira parte e dessa segunda que nós estamos gravando hoje, tá bom? Então não esqueça desse detalhe, de você conciliar a outra aula e ir completando essa. Para não ficar muito extenso o vídeo, a gente dividiu em duas vezes. Então nós temos aqui mais duas palavras. Em tolé, mandamentos ou estatutos e regras. E nomos, que vai falar sobre a lei no sentido absoluto e literal. Tá bom? Então 1 João 1, 2, 7. 1 João 2, 7. Você pode observar e acompanhar lendo. E depois, Mateus 22, 36. E nomos, a lei no sentido absoluto e literal. Romanos 8, 2. Romanos 10, 4. Eu não vou mais fazer muita leitura agora. Para que a gente não perca tempo, né? A gente não ter muito subsídio. Depois embola tudo e a gente não vai entender quase nada. Mas está aí para vocês acompanhando e escrevendo no seu caderno. Tá lá. Irmãos. Tá aqui, né? 1 João 2, 7. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Então está ali, Agapentói, né? Rokentolé, Kainem, Grafo, Remin. Halaentolé, Palayan, Palayan, em Exeten, Apem, Arkes, que é desde o princípio, né? Arkes é princípio. Em Rokentolé, em Palayan, em Rologos, ou em Cousat. Meu Deus, é muito ruim, né? É ler esse negócio. Mas você entendeu, né? Mateus 22, 36, está escrito assim. Mestre, qual é o grande mandamento da lei, né? Tá lá a interrogaçãozinha, você tá vendo que ele tem ponto e vírgula. Didáscale, quer dizer, mestre, né? Didáscalos. A gente mesmo viu essa expressão já no princípio das nossas aulas. Poyá, Entolé, Megale, Megale, que é grande, né? O maior, né? Entunomo, Entunomo, perdão, que tem o acentozinho, que tem o acento de pergunta, né? Da interrogação. Então, veja bem. Esse é até mais fácil de ler, né? Didáscale, né? Porque a gente já treinou muito essa palavra, né? Poyá, Entolé, Megale, Entunomo, mestre, qual é o grande mandamento da lei, né? E Jesus começa a explicar. Então, você vê que esse mandamento é estatutos e regras dessa expressão, Entolé. E nomos, a lei no sentido absoluto e literal, como está em Romanos 2, 8 e 2, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8 e 2. Agora embaçou aqui, peraí. Ele ter sem se apotou nomo tens amartias caetum tanatou. Ok. Mais ou menos isso. Então, você vê que essa lei está no sentido absoluto e literal de Romanos 8, 2. E Romanos 10 e 4 está ali escrito. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. Amém? Então, que possamos seguir a Cristo, porque ele é a justiça de todo aquele que crer. Ok? Deus abençoe vocês. Um beijão nos seus corações. Treinem sempre. Olha, pessoal, essas aulas que eu faço, prestem bem atenção. Não é precisamente para ser lido de uma vez só, não. Você pode voltar, olhar de novo, reler. O que foi que eu fiz? Eu, particularmente, estou voltando na primeira aula que eu dei, no primeiro slide da aula 1. Estou assistindo, né? E dou risada, às vezes, digo, meu Deus, como eu não entendi quase nada. E agora já está clareando as coisas, né? E cada vez mais que a gente vai se aproximando, vai dando mais aula, a gente vai clareando mais a nossa mente. Está certo? É claro, com todas as dificuldades minhas e deficiências linguísticas, né? Mas Deus tem abençoado e muitas pessoas têm gostado do nosso simples curso desse. A introdução. Na verdade, é uma introdução só para você que quer fazer um curso bem grande, né? Então, desde já, eu quero dizer para você que a próxima aula vai ser uma aula fenomenal. Vai ser uma aula animal. Oxa, animal, pastor, é animal. Literalmente. Nós vamos falar de vários... Vai ser um zoológico. Nós vamos falar de vários animais que existem lá no Novo Testamento. Galinha, galo, pomba, ovelha, cavalo, leão, camelo. Vai ser vários animais. Entendeu? Vai ser muito fantástico para você conhecer como é que se escreve, como é que se lê essas figuras que são bastante faladas, né? E ditas lá. Como Jesus falou, que o fundo da agulha, o camelo passa pelo fundo da agulha. Depois você vai ver que galo cantou. Aí você vai ter essas expressões de animais. Vai ser fenomenal. Uma aula fantástica, viu? Um beijão no seu coração. E te aguardo lá. Deus abençoe. Nos ajude. Indicando para outras pessoas também, tá bom? Tchau.